Oi pessoal, vamos continuar a leitura do livro O Avião, Trafo de Drogas, do Júlio Emílio Brás, tá bom? Estamos então no capítulo chamado Mulher. Para onde a gente está indo? Perguntou o Quinho, olhando para um e para o outro. Pequedei o monstro com os braços sobre seus ombros, conduzindo-o à frente de um secto de compasses armados através das ruelas do morro. Os dois trocaram um sorriso misterioso e o monstro prometeu. Já vai saber, garoto. Quando olhou para os outros, que vinham logo atrás. Quinho olhou para os outros, que vinham logo atrás. Estavam lhe preparando alguma. Não era apenas uma impressão. Bastava olhar para Bingo, que gargalhava e zombava, mal se aguentando em pé de tanto rir. Por que... Ah, por que você não fecha a boca e espera até a gente chegar lá, garoto? Disse o monstro. Lá onde? Nova troca de olhares. Rinhos, risinhos, matreiros. Segundo as intenções dos rostos, que vez por outra emergiam da escuridão para se divertir a sua custa. Chinesinho, Bingo, até ninja, quase sempre carrancudo. De mal com a vida, tinha um arremedo de sorriso na carranca ameaçadora. Tramava alguma coisa, tinha certeza. Enquanto ia, vinha subindo e descendo, perguntando e ouvindo respostas cada vez mais invasivas. Ainda tentou descobrir o que estava preparando. Nada. Resistir... Resistir e tentar voltar para casa seria pior. Eles não deixariam. Aliás, desde que escaparam dos compassos de quarentão, adquiriram um respeito novo entre os amigos e colegas. Queriam que repetisse as partes mais importantes da perseguição. Davam tapinha nas costas quando falavam dos homens do bando de quarentão que enganaram. Grande garoto. A presença que PQD lhe dera foi de encher os olhos e matar todos de inveja. Cem dólares por ter trazido o pacote direitinho. E tem mais nove, e tem mais de onde veio este. Os olhos de Quinho brilhavam de cobiça sempre que pensava naquele dinheiro. Não iria gastar, não pretendia trocar. Ia guardar, juntar, nem sabia ao certo o que fazer. Sabia o que não ia fazer. Nunca vou vendê-los. Promessa exagerada, ele sabia. Mas quem ligava? Nos últimos dias, transformaram-se na própria imagem do exagero e da felicidade. Contentamento que virava arrogância quando subia as ladeiras do morro com o queixo erguido e os passos cada vez mais largos e imponentes, como alguém que de um momento para o outro experimentou o doce sabor do poder e gostou demais. Bereta, a pistola, a arma, o poder, vida e morte num pedaço de metal. No dia seguinte, a completar 13 anos, e se sentia um homem, alguém muito importante. Seus pensamentos de repentina grandeza sumiram quando todos pararam em frente de um barraco. Reconheceu e imediatamente percebeu pelos risinhos trocados, que todos notaram que ele sabia onde se encontrava. Era a casa de Lenita Bordadeira. Chegamos, disse PQD. Olha pra lá, olha pra cá. Sorrisos e casquinantes risinhos de deboche soando no aperto do beco. Chegamos sim, concordou o monstro. Seus olhares fixaram-se em Quinho e, em seguida, como que a conduziu naquela direção, escorregaram vagarosas, mas firmes, na direção da porta do barraco. Lenita Bordadeira não bordava mais nada há pelo menos uns três anos, desde que perderam o emprego na fábrica de roupas onde trabalhava. Acusada de roubar alguns sutiãs e calcinhas, levou uns supapos dos seguranças e foi mandada embora por justa causa. Para sobreviver, começou a vender seu corpo para quem pagasse, na cidade, no morro, em qualquer lugar, para qualquer um que pudesse pagar. Os olhos de Quinho foram até a porta e voltaram rapidamente, titubeantes, para PQD e para monstro. Os dois estavam se divertindo, bocado com um crescente embaraço e aquele leve, mas perceptível, temor que tomava conta de seu rosto suado. Aí, gente, eu, vamos nessa, garoto. PQD empurrou a porta, estava aberta. Ela foi se abrindo e os olhos de todos espicharam para dentro do barraco, cheios de curiosidade. Era apertado, nenhum conforto, desmazelo para todo lado. O coração de Quinho martelava o peito depressa, quase arrebentando numa grande explosão vermelha de sangue. Os olhos do menino arregalaram-se ao avistarem o corpo negro e rechonchudo de lenita esparramado languidamente numa cama. A moçada achou que, depois de tudo que você fez por nós, a gente tinha mais a que juntar alguns cobres e pagar uma noitada bem legal para você, diz PQD. Rizinhos irônicos casquinaram na escuridão atrás de Quinho. Ele deu um passo para trás, boca aberta. À medida que seus olhos iam se acostumando com a escuridão, percebeu que lenita sorria, os lábios grossos borrados num vermelho intenso e balançava impaciente a sandália branca que calçava. Além da sandália, deu para notar que ela não vestia mais nada, estava nua. Monstro enlaçou seu pescoço num abraço forte e, aproximando a boca do ouvido de Quinho, perguntou. Você não tem medo de mulher, tem, garoto? Em seguida, empurrou Quinho para dentro. Vai lá, garoto. Quinho empalideceu. Lenita abriu os braços, convidativamente sacudiu as mãos, chamando-o para mais perto de si. A perspectiva do contato sexual aterrorizou. O que fazer? O que dizer? Tinha que dizer alguma coisa? Riso se multiplicava em torno dele. Rostos iam e vinham da escuridão. Rostos iam e vinham da escuridão. Gargalhantes e zombeteiros. Sexo era um grande universo inexplorado. Escuridão, um nada em sua cabeça. Sabia o que PQD queria. Imaginava que todos estavam pensando e esperando naquele momento. Mas não sabia como atendê-los. Não tinha experiência com sexo e o Quinho intuía havia ouvidos dos outros garotos. Exageros, fanfarronices. Coisa sem o menor valor para ele naquele instante. Recuou, horrorizado. Não, o monstro empurrou de volta. Vai lá, moleque, é apenas uma mulher. Quinho desvencilhou-se daquele abraço que o prendia e varou o pequeno grupo que o seguia numa correria alucinada. Correu, correu, correu. Só parou de correr quando os risos e as gagalhadas não mais suavam em seus ouvidos. Simplesmente maldade. A cada dia que passava, Clarice gostava menos da vida no morro. Na verdade, nunca gostaria realmente. Vivia lá. Mesmo quando estudava, percebia a maneira como todos, até mesmo as amigas, olhavam para ela sempre que diziam onde moravam. Você mora naquele morro? Perguntavam. Nunca nenhuma delas a visitou e poucas foram as que a convidaram para retornar às suas casas depois de uma primeira visita, logo que seus pais ficavam sabendo onde Clarice morava. Sentia-se como alguém que tinha uma marca feia na cara, uma marca bem profunda que ficava no corpo, mas acabava na alma. Um estigma. Quando tentava aparentar a educação e gentileza, era ainda pior. Ninguém acreditava, desconfiava. Achava que era fingimento para conseguir alguma coisa. Muitas vezes perderam o emprego por apenas dizer onde morava. Ultimamente mentia, era mais fácil. A conveniência cria grandes mentirosos. Não tinha amigas no morro. Nunca quiseram. Acabaram rotulada de besta em muitas pessoas. Quando ela passava, perseguiam-na com brincadeiras e com a frase, lá vai a madame ou olha a princesa aí, gente. Não se importava, nunca ligaram. Eu quero mais a distância dessa gente, vivia repetindo. Acabaram aceitando o emprego de doméstico numa casa em Copacabana somente para ter onde morar e não ser obrigada a voltar ao morro todo dia. Estudava à noite e com frequência aparecia com a promessa de tirar a mãe e os irmãos menores do morro. Isso aqui é perdição. Não tinha amigos no morro. Não queria nada com as pessoas do morro, a não ser distância e vivia se esforçando para deixar isso bem claro para todos. Se não fosse pela mãe, nunca mais purei os pés no... Por isso não entendeu quando viu aqueles três homens caminhando apressadamente em sua direção, sorrindo e esforçando-se para serem amistosos e até bricalhões. Como vai, Clarice? Não respondeu. Sentiu falsidade naquele sorriso. Andou mais depressa. No momento seguinte, mudou de ideia, virando-se e tentando retornar ao morro. Cadê o quinho? Perguntou um dos homens. Está em casa. Clarice quase gritou. Quis correr. Nesse instante, eles a alcançaram. Um deles, uma grecela de dentes amarelecidos pela nicotina com as trancinhas. Rodou piano na grande franja que quase escondia seus olhos e agarrou-a pelo braço. Me larga! Gritou debatendo-se. Ele a esmurrou e Clarice caiu para trás nos braços dos outros dois sujeitos que o acompanhavam. Tentou se levantar e um segundo soco a pegou na nuca, arremessando-a para a frente. Bateu no chão com violência, as forças lhe fugindo com o ar dos pulmões. Arquejava e debatia-se, a boca reganhada desesperadamente em busca de ar. Ui! O pontapé na barriga fez o braço se gemendo baixinho e protegia a barriga com os braços de novos chutes. Pisaram nela. Mas outro pontapé arrancou-lhe alguns dentes da boca. De um momento para o outro, sentiu-se empurrada por mãos violentas para dentro de um abismo profundo, muito profundo. Um pesadelo incompreensível. Eles batiam e, quando ela gorgorejava, alguma indagação entrecortada por gemidas era mais e mais golpeada. Diz para o quinho que foi o mongo, a manda do quarentão que fez isso. Pediu o sujeito com os dreadlocks caindo sobre os olhos. — É a ele que eu quero — chutou novamente com raiva enquanto se levantava. Ouviu bem? Ela não ouvira. Desmaiara. Apelo. Clarice abriu os olhos vagarosamente até as pálpebras doíam e doíam ainda mais quando as abria. E viu que tinha apoiado sobre os cotovelos num dos lados da cama sorrindo para ela. Não disse nada, nem ele disse. Olhou em torno. Estava num quarto de hospital. Silêncio, paz, apenas quinho diante dela. Tinha os braços enfaixados. A cabeça latejava insuportavelmente. Também estava enfaixada. Não sentia os lábios. Ao tentar abrir a boca, uma pontada lancinante envolveu. De um lado ao outro, o maxilar e um pouco de sangue escorreu no lugar onde antes havia dois incisivos. Tinha esfoladuras vermelhas nos nós dos dedos. O anular da mão direita estava com sério inchado. Tornou a olhar para quinho. Silêncio, censura, recriminação nos olhos entreabertos. As pupilas doíam como se houvesse grão de areia por baixo das pálpebras. Machucava, incomodava e irritava tanto quanto o silêncio constrangido de quinho. Ele sabia que era o culpado de ela estar ali e estirado naquela cama. Não precisava dizer nada. Aliás, era exatamente o seu silêncio que o denunciava, que o deixava nu de constrangimento diante dela. Eu vou pegar o mongo, mano. Prometeu ele bruscamente. Ele está me devendo e vai pagar. Clarice pestanejou tristemente. Doeu, doeu demais. Sai dessa vida, meu irmão. Pediu. Ah, Clarice. Sai enquanto você ainda tem tempo. Tenho? Basta querer. Eu. Hesitação e desconfiança. Digladiavam-se ferozmente nos olhos de quinho. Sai dessa vida, meu irmão. Insistiu Clarice. Enquanto é tempo. Eu. Por favor. Depois que eu pegar o mongo, eu. Clarice olhou fixamente. E depois? Hein? Depois que você pegar o mongo, vai aparecer outro e mais outro e... Ai, vai haver sempre alguém para você matar, meu irmão. Uma lágrima escorreu do olho direito da Clarice. Isso é triste. Muito triste. Clarice e eu. Ela virou o rosto para o lado, fugindo do seu olhar e de suas mãos estendidas inutilmente em busca de compreensão. Neste momento, a porta atrás do quinho se abriu e um homem alto de óculos de lentes grossas e carranca severa disse. Acho que você vai ter que sair agora, quinho. Quinho olhou mais uma vez para a irmã estirada sobre a cama na sua frente e esperou um último gesto de compreensão que não veio, só que o deu a cabeça conformado. Tá certo, Aníbal. E saiu. Raiva. Pequê, Dê e os outros levantaram-se apressados e foram ao encontro de quinho, que se aproximava da birosa com passos largos e ligeiras de quem tinha pressa de fazer alguma coisa ou de pôr para fora aquilo que o queimava por dentro. Todos perceberam a raiva em seus olhos. Chato o que aconteceu com sua irmã, hein, cara? Comentou o chinesinho. Cabeças balançaram silenciosas, concordando. Quinho não disse nada. Era como se não tivesse ouvido ou como se não tivesse visto. Tinha olhos apenas para Pequê, Dê. Quero correr atrás desse prejuízo, Pequê, Dê. Disse mordendo e mastigando as palavras lentamente, como se incomodasse muito dizer cada uma delas. Quero mesmo. Tô sabendo, cara, tô sabendo. Tu tá no seu direito, cara. Completou o bingo. Mais as cenas com a cabeça. Pequê, Dê o encarou. E daí? Não posso segurar isso sozinho, sabe disso? Sei. Sozinho eu sou droga nenhuma. Não vou conseguir nada. Isso é verdade. Mas se você e os outros entraram nessa comigo, o monstro se aproximou. Tamo nessa contigo. Calou-se a meio caminho. Pequê, Dê, gesticulando insistente, contrariado, virou os paraquinhos. Vai ficar me devendo, garoto. Sabe disso, não? Indagou. O que você quiser, Pequê, Dê. O que? Não precisa tanto, mas eu vou precisar de você e quando eu precisar vai ter de estalar. Sem chororô nem vela. Sem chorô nem vela. Sem chorô nem vela, repetiu Quinho. Então você vai comigo? Já tamo lá, garoto. Já tamo lá. Fúria. Quinho nem percebeu o que fazia. Apenas fez. Aliás, desde que saíram do hospital, os olhos acusadores de clarice queimando em sua consciência como ferro em brasa mal se sentia o senhor de si. Uma força estranha, algo que estava além de sua compreensão, crescia, retorcia e se agigantava insuportavelmente, ardia dentro do seu peito e fazia a cabeça doer, por vezes dando a impressão de estar prestes a explodir. Mãos poderosas manipulavam-no, empurravam-no para a frente. Ódio. Aquilo que queimava dentro do seu peito era ódio. Não tinha olhos nem cabeça para mais nada além, bem, talvez para o seu remorso. A culpa crescia na mesma medida. Sentia-se culpado, sentia que pensava em clarice e sentia-se culpado. Odiar o ajudava a fugir daquela sensação desagradável. Muitas vezes se vira entre aqueles que bateram em clarice. De certa forma estivera lá, sabia. Não dava para fugir e ignorar. Algo borbulhava dentro de si como um vulcão. Ácido queimava suas entranhas. Abria trilhas profundas de ódio onde a lava incandescente. Incandescente, fumegante, com uma fura incontrolável, escorria paciente, mas irrefriável. Às vezes sentia a cabeça girar, sentia tonteiras, como se dezenas de alfinetes pontiagudos se cravassem nele repetidamente para enlouquecê-lo. O suor escorria da testa enrugada em enormes vagas e fazia seus olhos arderem. A ansiedade era esmagadora, sufocante, interminável. Um gosto amargo rondava seus lábios secos. A língua não conseguia umedecê-los. A áspera provocava um ruído roçagante que o irritava profundamente. Tinha os nervos à flor da pele. Coração acelerado, às vezes nas têmpores e no pescoço engrossando e parecer pulsar como atormentado os corações destroçados pelo não sei o que venha a seguir. Não pensava, só marchava. Muitas vezes tinha a impressão de que o pé afundava na terra dura e poerenta. Seu sentido se aguçava de maneira assustadora, alucinante. O gosto da comida rondava sua boca e volta e meia sentia vontade de vomitar. O formigamento crescente espalhava-se por todo o corpo. Dores desconhecidas apareciam aqui e ali. A garganta ardia. As ruas transformavam-se em longos túneis escuros que jorravam pequenos jatos de luz mortistas e amarelecidos que agravavam aquele sentimento de opressão angustiante. O ronco de um motor quebra ocasionalmente o silêncio. Passos estavam em calçadas distantes. Cheiro de gasolina, mendigos dormindo debaixo de todos os metálicos de bancas de jornal. Pichadores. Um táxi passa vazio. A apreensão dos olhos de uma velha gorda e de grandes olheiras que esperam um ônibus qualquer na solidão do ponto. Constelações de inesperadas e folgadas estrelas urbanas surgem abruptamente nas janelas iluminadas de prédios transformadas pela noite em monolitos insondáveis. Uma velha Brasília passa com rádio alto pocando hinos evangélicos. Quinho se vê mais uma vez cara a cara com rosto acusador de clareza estirado no leito do hospital. Deixa de ser raiva. Cresce. Aparece. Enlouquece. Cega de vez. Fúria. A coisa foi vindo, vindo, crescendo, vindo, vindo, crescendo e crescendo, tomando conta de tudo e empurrando-o para a frente com rapidez e loucura num torvelinho alucinante. Nem sentiu. Talvez por não compreender, por não saber lidar com aquelas emoções, aquele turbilhão de imagens, sentimentos e sensações esvassadoras. Uma gigantesca onda escorrendo dos mares turbulentes de uma revolta grandiosa contra tudo e contra todos. Respostas imediatas e violentas para uma dor recente. Nem sentiu. A consciência e a razão eram lampejos, nada mais do que lampejos em que era lançado de tempos em tempos, fazendo-o retornar ainda mais depressa para a escuridão, fria e assustadora da raiva. Num deles meramente relançou o rosto de Mongo e de outros rapazes saindo de um baile, uma maré de risos e corpos balançantes. E no outro lampejo, a voz de PQD surgia de algum lugar ao seu redor repetindo. É ele? É ele? É. Todos correram para cima dele com as armas nas mãos. Quinho foi junto. Chegou a tua hora, vacilão. Sentiu o corpo abandoná-lo, como que diluindo-se na escuridão ou incorporando-se àquela coisa monstruosa, mas surpreendentemente poderosa que eram ele e os outros. Desabavam sobre a multidão como um bando de lobos famintos e abriam claros de enorme pavor no polvarão que se espalhava para todos os lados. Gostou daquele envolvimento embriagador. Deixou que ele o tomasse e o levasse de roldão para cima de Mongo e dos três ou quatro que acompanhavam. Passa o cerol, galera? A ordem veio do nada e despejou-se sobre eles uma chuva de balas. Todos caíram como marionetes que, de um momento para o outro, mãos poderosas arrebataram a vida presa nas cordas de uma existência fugaz. Mongo e um outro ficaram estrebuchando no chão, esguichando sangue para todo lado. PQD empurrou o Kinho para perto deles e gritou. Apaga ele, garoto! Apaga o cachorro que esculachou a Clarice. Kinho viu o Mongo nadando em sangue a seus pés, gorgorejando soluços incompreensíveis, a mão crispada e estendida em sua direção numa súplica inútil. Apontou a pistola para ele e, desta vez, não foi tão difícil assim. Buf, buf, buf! E ele estava morto. Desapontamento. Kinho apareceu na porta do quarto, sorrindo para Clarice, sentado aos pés da cama, o braço esquerdo suspenso numa tipóia. Vai embora daqui, Kinho. Pediu ela, mais triste do que aborrecida. Desapontada. Ele deu alguns passos para dentro, empurrado pelo constrangimento da surpresa, como se não acreditasse que a irmã estivesse falando sério. Por favor. Mas o que? Ele parou, finalmente. Mamãe me contou. Contou o quê? Você sabe. As lágrimas foram aparecendo vagarosamente nos olhos de Clarice, escorrendo quentes e amarguradas pelo rosto, pálido e contraído pela dor. Você não tinha o direito de matar aqueles homens. Eles bateram em você, Clarice. Não me usa como desculpa para suas maldades, Kinho. Eles bateram. Não foi por mim que você fez o que fez. Sabe disso. Kinho irritou-se. Não? E por quem foi, então? Por quem foi, então? Por você. Você está gostando demais de tudo isso, Kinho. Não negue. Depois que pôs o revólver na mão, você está achando que é o dono do mundo. Você experimentou o gosto do sangue e gostou. Que besteira. Está pensando que eu sou vampiro, é? Um homem de violência seduzirá seu próximo e certamente o fará ir no caminho que não é bom. Ah, não começa, Clarice. Quanto a alguém que paga de volta o mal pelo mal, não afastará da sua casa o mal. Quer parar com isso, Clarice? Ela calou-se, mas continuou olhando-o melancolicamente com mais pena do que raiva. Seus olhos mostravam a contrariedade de quem parecia se sentir irremediávelmente derrotada depois de uma prolongada e inglória batalha. A última de uma guerra perdida. Agora vamos. A mãe e os outros estão nos esperando lá fora. Eu não vou. Como é que é? O Aníbal vai me levar para a casa dos pais dele em Realengo. Eu vou morar com eles até a gente se casar. Você vai deixar a gente? Vocês me deixam primeiro, Kinho. Vocês me deixaram primeiro, Kinho. Perdão. A mãe não vai gostar. Ela pode ir morar com a gente depois do casamento. O Aníbal... Eu não quero sair do morro. Clarice suspirou tristemente. É, eu sei. Nossa. Você pode ir agora, Kinho. A porta do quarto se abriu. Era Aníbal. Clarice sorriu para ele antes de tornar a encarar o irmão e concluir. O Aníbal já chegou. Mais lágrimas de Clarice. Kinho parado no meio do quarto. Desnotreado, desamparado com olhos de uma criança de 13 anos e nada mais. Apenas uma criança. Ela fungou choramingando. Esforçando-se para não chorar. Vai, Kinho. Vai, vai, vai. Depois de algum tempo, Kinho se foi com uma lágrima solitária presa no canto dos olhos. Meninos selvagens. Começou a chover logo depois do meio-dia. Chuva forte. Relâmpagos cintilantes varando pesadas nuvens cor de chumbo, que de tempos em tempos pareciam cair ameaçadoramente sobre os barracos, encarapitados nas encostas sombrias. Era a única luz em escuridão persistente e indevassável, brilhando intermitente na confusão de ventos e no forte aguaceiro. As ruelas esvaziaram-se rapidamente. Apenas um ou outro morador passava correndo. Cães espomeados vagavam sem rumo e enlameados, enxotados, desta ou daquela casa em que tentava entrar. Trovejantes ameaças escondeavam no alto do morro e davam a impressão de jorrar num caudal preocupante de lixo e lama que enchia os becos e as ruelas com um fedor insuportável. Naquele momento, a favela inteira parecia equilibrar a solitária no beiral do esquecimento, abandonada a violência da tempestade aqui e ali, copiada pelas pedras que rolavam da escuridão, deixando em seu caminho um rastro de destruição. Barracos estremeciam uma madeira apodrecida, rangia, surda e, estranhamente, um mau agouro que deixava a todos inquietos. No alto do morro, refletindo o brilho apavorante dos relâmpagos, a grande parabólica de PQD assemelhava-se a um grande disco voador enterrado profundamente numa das encostas. Os olheiros desapareceram de seus postos. Os policiais do DPO estavam confinados à desolação do prédio, sujo e coberto de palavrões e arabescos incompreensíveis. Um velho camburão jazia num beco lateral ao prédio, sem duas das quatro rodas, a caçapa presa por enferrujados, cada vez mais enferrujados os fios metálicos. Os quatro vultos esgueiraram-se rapidamente através de uma viela e íngreme escorregadia. Capuzes negros deixavam só seus olhos a mercer dos fortes ventos e da violência da tempestade. Firmemente agarradas as armas, rumaram para um dos barracos à sua direita. Arrombaram a porta e entraram atirando. Uma granada descreveu um breve arco na escuridão e quicou duas vezes no chão antes de desaparecer para dentro de um dos quartos. Mas o quê? Quinho saltou da cama e correu para a porta do quarto atirando. Meu filho! Ouviu a mãe chamando-o desesperada de dentro da escuridão, os gritos de surpresa e terror dos irmãos multiplicando-se delirantemente, sufocando-o, misturando-se com os dos recém-rechegados que pareciam se fundir no único rugido estranho e apavorante. Apaga todo mundo! Apaga todo mundo! Apaga todo mundo! Móveis partiam-se ou desabavam estrandosamente ao seu redor. Pratos quebravam-se, diluindo-se no tini metálico de amarelas e outros antecílios. Sombras apavorantes agitavam-se de maneira alucinada de um lado para o outro. Caçadores e caçados, perseguidores e perseguidos, invasores e vítimas confundindo-se e atropelando-se numa confusão impressionante. Quinho perdeu-se na loucura. Atirava a esmo. Atirava a esmo. Desesperou-se, entrou em pânico quando a voz da mãe amudeceu de repente depois de um grito terrivelmente distante, como a morte. Um jato quente de sangue espirrou no seu rosto, assustando-o. Esfregou os olhos, inquieto fora de si, gritando os nomes da mãe e dos irmãos. Repetiu-o sem parar e saltava de um lado para o outro, daquele absurdamente grande campo de batalha confinado às quatro paredes do barraco. Outros nomes e vozes diferentes se chamavam na escuridão. Alguém reclamou. Eu estou sangrando, eu estou sangrando. Outro implorou. Acorde aqui, quarentão! A morte explodiu no peito de alguém com a violência do espanto e da incredulidade. Deus! O clarão de um relâmpago mostrou-lhe a granada que avançava, quicando rápido em sua direção. Mãe! Recuou, tropeçando nas pernas, perdendo o equilíbrio, atirando e chamando pela mãe. No instante seguinte, o mundo explodiu num lampejo alaranjado diante de seus olhos e ele se sentiu arremessado contra uma das paredes do barraco. Um ranger de madeira se quebrando contra seu corpo encheu-lhe os ouvidos e sentiu-os caindo para dentro da escuridão, escorregando na lama, molhando-se na chuva, o sangue queimando-lhe o ombro e um dos lados da cabeça. Flutuou por uns segundos no vácuo de uma dor e um de um medo indescritíveis. O tempo perdeu toda a importância e qualquer sentido mensurável. Antes que a escuridão o abraçasse, o envolvesse num repetindo abraço de ilusória tranquilidade. Territórios do ódio Estranha como possa parecer que Inhum não morrera. Quando abriu os olhos, descobriu-se no inferno. Talvez tivesse sido melhor que a morte o encontrasse no fundo do barranco, coberto de lama e de sangue sem vida. Não. Foram os companheiros que o encontraram e foram as suas vozes apressadas e enfurecidas, sedentas de sangue, que lhe encheram o ouvido com litanias de sanguinária desforra e breve devem retorno aos combates de uma guerra sem lei, sem heróis, sem bons e sem maus. Sem fim. O seu inferno era outro, um inferno inacreditavelmente maior do que a consciência e bem próximo da insanidade. Ele descobriu que era o único sobrevivente da chacina da mãe e dos irmãos. Viu-se encurralado por um pânico tão denso quanto a lama que escorria do seu corpo quando subiu a encosta amparada pelos companheiros. Esperar o carro de som passar. P.Q.D. sempre à frente, P.Q.D. sempre dando ordens, P.Q.D. prometendo vingança para breve e ficou frente a frente com os restos fumegantes do barraco. Chorou pelos seus mortos. A oriceia voltaria e aparecia em todos os seus pesadelos. Depois daquela noite os pesadelos os perseguiriam para onde quer que fosse, sempre que tentasse dormir ou cochilar. Morta como seus irmãos mais novos, avaliados como ela, queimados e ensanguentados todos eles em seu inferno. Impossorado por uma dor e por um desespero desvastadores, atirou-se sobre a montanha de madeira queimada a vida envolando-se dela rapidamente e começou a atirar pedaços fumegantes para lá e para cá, querendo resgatá-los, tirá-los dali de baixo e tirando-os, ressuscitá-los e devolvê-los a vida. Não por eles, mas por si mesmo. Tudo era preferível àquela certa alarmante crescente que varava seu coração com a implacabilidade de uma lâmina afiadíssima. Enlouquecedor. Seu inferno era loucura, a certeza apavorante de que a morte crescia em torno de si. Chorou. Inferno está só, absolutamente só, era o inferno. Daqueles territórios inóspitos de ódio e da revanche do ódio e da revanche intermináveis, sentiu-se angustiadamente abandonado naquela vastidão de sorrisos que mais pereciam carrancas enfurecidas de férias ansiosas por sangue e mais sangue, na ilusão de companheiros que iam e vinham com a rapidez fugaz de vidas que não tinham o menor valor. A gente vai pegar todos eles ainda hoje, garoto. Prometeu o Pequede. Quinho não ouviu, abraçado à beireta, melancolicamente largado no meio de um monte de escombros em que se transformaram o barraco, olhou longamente para o nada de um céu intensamente azul, como que procurando uma infância desconhecida, terra solitária e estranha, povoada apenas pelos fantasmas do que poderia ter sido vivido, mas principalmente pelos fantasmas de uma família que não existia mais. Inferno era aquilo. Tarde demais. Ao abrir a porta, Clarice encontrou somente o rosto infeliz de Quinho, endureceu as feições e placava e temerosa, conservando a porta entreaberta. Você não foi ao enterro da mãe dos manos, queixou-se ele, o ar fatigado de um homem que aparentava estar carregando um grande peso sobre as costas magras e orçudas há muito, muito tempo. Não, não fui eu, admitiu ela, observando da frincha da porta a frieza no tom da voz estabelecendo uma distância crescente entre os dois. Quinho abandonou-se por uns instantes a um silêncio acabrunhante. Olharam-se, pareciam olhar para momentos distantes, experiências divididas numa eternidade inalcançável. Lembranças morriam rapidamente entre seus olhos tristes. As boas e aquelas que ficavam gravadas em suas memórias exatamente por serem muito ruins. Passado, tudo passado. Passado que tanto um quanto o outro lutavam hora para reaver, hora para perder definitivamente. Espectros pálidos de tempos não tão distantes assim navegavam pelas águas turbulentas de um ressentimento intransponível. Assombrados por palavras inúteis, esperanças perdiam-se para sempre no esquecimento. Numa terra distante e vazia, povoada por túmulos recentes e possibilidades que pareciam tão facilmente alcançáveis. Naquele momento, os dois perceberam, sem palavras, sem olhares, sem recriminações e sem apelos, que nada havia para dizerem um ao outro que já não tivesse sido dito anteriormente muitas e muitas e muitas vezes. Choraram. Foi a última coisa que fizeram juntos antes de ela fechar a porta bem lentamente diante das súplicas tardias em seus olhos. Angústia. No instante em que ela abriu a porta, quem sorriu tristemente e falou, hoje eu faço 14 anos. Lenita olhou com curiosidade, muito mais surpreendida pela expressão infantil e desamparada que encontrou em seu rosto do que pela aparição repentina. Parabéns. Exclamou casualmente na falta de algo melhor para dizer. Abriu um pouco mais a porta e apontando para dentro perguntou, não tem nenhum bolo por aqui, mas mesmo assim, quer entrar? Ele entrou, estava cansado, muito cansado. Sentou-se aos pés da cama e se pôs inteiramente à mercê dos olhos curiosos de Lenita. Pequedete mandou? Mandou? Quimbalançou a cabeça. Eu vim sozinho, respondeu. Os carnudos lábios vermelhos da prostituta torceram-se em um rizinho malicioso. Ah! Sentou-se ao lado dele e colocou um braço sobre seus ombros. Sentiu que ele estremeceu ligeiramente e sorriu indulgente. Ficaram calados por certo tempo. Quimbaixou a cabeça infeliz. Lenita pegou-lhe o queixo e gentilmente com a outra mão e o puxou para si, tocando-lhe os lábios de uma maneira carinhosa e gentil. Eu não quero, Lenita. Disse ele. Ainda não. Olharam-se e ele e ela entreviu uma tristeza tão imensa em seus olhos que sorriu com pena. Não. Ele sacudiu a cabeça negativamente e repousou a num dos seus grandes seios cor de ébano. Eu só quero ficar aqui bem quietinho, encostadinho. Garoto, só um pouquinho. Mas tá tão frio lá fora. Você é tão quente. Tão, tão... Uma lágrima e depois outra e mais outra, outra, outra. E Quim surpreendeu-se chorando mais uma vez. Fica comigo, Lenita. Só esta noite. Fica comigo. Lenita, fungou como ouvido e o apertou mais fortemente contra si. Tá? Concordou no sussurro. Pelo menos hoje, insistiu ele. Pelo menos hoje que eu faço 14 anos. Tá? Quem passou sabe. É... Acho que o livro já acabou, gente. É... Lilian Sabac. Tende lutar para conseguir alguma coisa na vida. Tudo que vem fácil, vai fácil também. Jorge Alves, ex-avião. Jorge Alves tem 24 anos e mora na favela de Manguinho, subúrbio do Rio de Janeiro. Jorge foi um avião vendedor de cocaína durante dois anos. Hoje ele tem um bom emprego numa farmácia de manipulação na zona sul do Rio de Janeiro. É dona de uma mini-lanchonete de mulher e a pai de dois filhos. Em 1983, Jorge perdeu o pai e um cobrador de ônibus. A mãe trabalhava muito para sustentar os quatro filhos. Nessa época, a família enfrentava grandes dificuldades. Foi cansado dessas dificuldades que Jorge acabou entrando para o grupo de menores que trabalhava numa de seis bocas de fumo da favela de Manguinhos, onde mora desde que nasceu. Jorge tinha 14 anos de idade. Para conseguir dinheiro, ele vendia biscoitos e cafezinhos na porta do hospital na parte da manhã e à noite atuava com um avião. Ficava tão cansado que acabou abandonando a escola. Às vezes eu ficava dois ou três dias sem dormir. É muita responsabilidade. A responsabilidade é que Jorge se refere e traz o perfil de um avião ideal. Segundo ele, um bom avião não pode ser viciado. Ele tem que ser esperto. As pessoas, por exemplo, gostavam de mim porque eu não cheirava. O avião que cheira não sabe se controla, acaba cheirando a carga, cocaína, que os caras passam e acabam morrendo. A morte muitas vezes é consequência do desrespeito às regras do tráfico. Os traficantes ditam as leis que devem ser cumpridas por todos. E para esses donos, o poder da comunidade cometer um erro significa, por exemplo, roubar dentro da favela. Ou sumir com alguma coisa que lhe foi confiada. Os traficantes ajudam quem merece. Às vezes eles até dão uma primeira chance se o erro for pequeno. Se não, eles cobrem e matam mesmo. De acordo com dados do Centro de Achiculação de Populações Marginalizadas, em 1993, pelo menos 665 menores com idade entre 0 e 17 anos foram assassinados. Desse total, seguidores de 3% eram ligados ao narcotráfico e 72% tinham entre 15 e 17 anos. A maioria dos aviões sonha em um dia ser promovido, quem sabe até chegar a gerente. Ser gerente é ocupar uma posição bem próxima de dona do morro, que é quem fornece a droga, dita as leis e recebe os lucros. O gerente administra o tráfico no morro e coordena a ação de funcionários subalternos, incluindo o recrutamento e controle dos aviões. O dinheiro fácil talvez seja o principal atrativo do serviço. Um avião pode ganhar até 3 salários mínimos por semana. Tudo depende de quantas cargas ele consegue vender. Segundo Jorge, numa só noite um garoto pode comercializar 4 papelotes de cocaína. E dependendo da quantidade existente, cada um desses papelotes recebeu um salário mínimo e meio. Hoje em dia eu vejo que o número de aviões vem aumentando bastante. É um amigo que vê o outro ganhar dinheiro e acaba entrando. Hoje eu convivo com um bando de colegas que tem vontade de roubar ou de entrar para a boca de fumo. Eu sempre digo para eles darem um tempo que parece um emprego. Apesar de não ser mais avião da favela de Manguinhos, Jorge continua convivendo com traficantes. A casa onde mora foi construída por ele mesmo e fica próxima à boca de fumo. O seu irmão mais velho, Carlos, é viciado em cocaína. Por inorindo o destino, Carlos trabalhava e não cheirava na época em que Jorge era avião. Hoje não só ele cheira, como está desempregado há muito tempo. Para sustentar o vício, Carlos já roubou o próprio irmão. Às vezes eu percebi que meu dinheiro sumia e sabia que tinha sido ele. Mas não falava nada, pensava que pelo menos ele estava pegando de mim e não pegando na rua, onde podia acontecer coisas piores. Eu tenho medo que ele faça alguma coisa errada, porque aí eles vão cobrar. Atualmente Jorge mantém com os traficantes uma relação de bizarque. A sua família é respeitada e se precisar pode contar com a ajuda de todos do morro. Essa política de boa vizinhança ele aprendeu cedo, quando ainda era garoto. Jorge conta que a única vez que ele tentou roubar foi preso pela polícia. A sorte foi que uma moça intercedeu por ele e os policiais não o prenderam. Jorge diz que a procura dá uma força a todos que necessitam. Na minha lanchonete eu dou oportunidade para todo mundo, eu ajudo todo mundo. Se precisar de roupa eu compro, se precisar de dinheiro eu empresto. Volta por cima. São poucos os que conseguem, como Jorge Alves, abandonar o trabalho numa boca de fumo. Ele, ao contrário da maioria dos aviões, jamais experimentou cocaína. Nem de beber ele gosta. Jorge usou e usa sempre que tem vontade de maconha. Não ser viciado foi um fator importante na hora em que ele quis abandonar o trabalho de vendedor de drogas. Ele não era dependente, por isso foi fácil ficar longe da cocaína. Em 1986, quando finalmente conseguiu emprego na farmácia onde ele trabalha até hoje, Jorge disse adeus ao submundo da droga sem lamento ou pressão. Um dia deixou de vender cocaína e começou a acordar cedo para bater o ponto. A volta à escola foi imediata e em pouco tempo concluiu o primeiro grau. Jorge só abandonou os estudos de vez porque foi civil ao exército. Hoje está casada há seis anos e tem um casal de filhos. Quando fala das crianças, seus olhos se enchem de lágrimas. Jorge não acredita que um de seus filhos entre para o tráfico de drogas. Acho que eles não vão se envolver porque eu faço de tudo por eles. Tudo que Jorge faz hoje faz pensando nos dois filhos. André de três anos e Natália de três meses. Os filhos e a mulher Sônia são a garantia de que tudo está bem. Jorge afirma estar satisfeito com a vida que tem. Os quase cinco salários menos que consegue ganhar por mês com o trabalho na farmácia e na mini-nachonete são suficientes para que ele e a família viverem. Eu não tive infância. Minha infância foi dura. Hoje meu filho tem o que eu nunca tive. Nunca tive brinquedos novos. Eles eram sempre sobras do filho da madame que minha mãe trazia da casa onde trabalhava. Isso me deu força para dar a volta por cima. Conselho. O caso de Jorge Alves pode ser considerado raro. Poucos, muito poucos conseguem enxergar um futuro melhor descomprometido com o tráfico de drogas. A maioria dos aviões, na verdade, só conhece a vida de vender e consumir drogas. Jorge poderia ter sido mais uma das dezenas de crianças que morrem todos os anos ou então estar até hoje servindo de terço de ferro para traficantes. Mas não. Ele nunca deixou de batalhar por uma coisa melhor. Graças a Deus sou satisfeito com a vida que levo. Tenho pena dos amigos que não tiveram a chance que eu tive de estar trabalhando. Dele sim é que eu tenho pena. É para esses amigos ou até para outros que pensam em entrar no tráfico de drogas que Jorge dá este conselho. Tem de ter fé em Deus. Tem de lutar para conseguir alguma coisa na vida. Tudo que vem fácil vai fácil também. Eu tenho um cunhado que tinha tudo, carro morto e hoje não tem nada. É estar preso. Jorge merece nossos parabéns. Infelizmente, nem sempre basta ter fé em Deus e lutar para escapar da miséria que leva todos os meninos a se transformarem em imaginais. Somente medidas profundas que rearranjassem a estrutura injusta de nossa sociedade é que poderiam fornecer a todas as nossas crianças uma vida menos dura e mais digna no presente e a certeza de um futuro mais rico e promissor. Júlio Emílio Brás, o autor do livro. Nasci em 16 de abril de 1959 na cidade mineira de Manho Mirim, próximo a ser do Caparaó. Sou sétimo filho de Sebastião Brás, mecânico de mão cheia e grande lateral esquerda que se perdeu na luta pela vida e de Geralda Elvira Brás, mulher de muita coragem e lavadeira de grande talento. Profissionalmente comecei a escrever aos 14 anos. Um colega me pediu alguns poemas para a namorada dele. Ele pagava semanalmente com um sonho um cachorro quente. Foi o meu primeiro trabalho profissional. Para editoras eu comecei por acaso. Acabei transformando o escrever em uma profissão. Gosto muito de trabalhar com crianças e jovens. Eles são mais francos e mais abertos ao novo. Querem criar, mover, alterar, consertar. Eles se dão com menos condições e imposições do que os adultos. Sinto-me bem ao desenvolver a temática social que até pouco tempo atrás era deixada de lado na literatura dedicada a crianças e jovens. Acho imprescindível que eles sejam colocados diante de sua realidade até para que possam conviver com elas sem medos ou ignorâncias. É isso aí, pessoal. É bacaninha a história do livro. Mostra aí a realidade do Rio de Janeiro. Consome muitas crianças mesmo e adolescentes. É uma história, um conto, mas querendo ou não, tem um fundo de realidade muito forte. A gente sabe muito bem disso. Muitas crianças são cooptadas pelo tráfico no Rio. E acabam vivendo situações parecidas ou até piores. Uma história bacana. Até que eu gostei do livro. Tem uma boa história. Ele é bem escrito. E mais um concluído aí. Peço perdão pelo corte. Mas é porque parece um carro de som aqui na frente da minha casa. E acabei que precisei fazer o corte no vídeo aí. Já está à noite. Vocês podem ver aí. Praticamente, né? Aliás, essa prensa anoitecer, né? Mudando. Porque aqui em casa fica escuro facilmente. A casa aqui é muito escura. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da leitura deste livro, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante isso daí. Eu agradeço a todos vocês, de coração. Eu vou dar continuidade à leitura dos outros livros. Petro Ladrões, O Mar Morto, né? Aliás, vou dar início ao Mar Morto, né? Do Jorge Amado. E também quero dar início a um outro livro surpresa para vocês. Qual outro que eu tenho que ler? Tem um outro livro. Ah, é. Esse daqui, olha só. O Menino Sem Imaginação, do Carlos Eduardo Novaes. Esse livro aqui eu li quando eu tinha 11 para 12 anos de idade. Livro bom, tá? Livro bom. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado a todos vocês novamente. E até a próxima. E até a próxima.